Música Estamos de volta para esse último bloco do programa Opinião hoje Conversando com representantes da Igreja Mundial do Trono de Deus Antes de voltarmos a nossa conversa com o pastor, com o missionário Sandro Luiz Vamos fazer uma pergunta aqui para a Sérgio e também para a Ellen Você lida com o diabo todo dia, Sérgio? Sim, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue Contra os principais e potestades Então, como é que o diabo se manifesta no dia a dia? Através das obras da carne, que diz em Gálatas 5,19 Que é porfia, inveja, ciúme, prostituição, vicissitudes, bebediças Então, o tempo todo o inimigo tenta nos oferecer Mas o que a gente tem que fazer? Aquilo que o pastor Sandro disse anteriormente Vamos lá em Tiago 4,7 Onde diz Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo Então, o tempo todo a gente está se entregando para o Senhor Jesus Para ter força de combater o mal Você vence o diabo todos os dias? Sim De que forma? A gente nos ensina também que nós temos que estar debaixo de oração e de jejum Que o jejum quebra todas as forças do mal Porque, como já disseram anteriormente, que a nossa luta não é contra carne nem sangue Não é bater boca, não é brigar, é orar É jejuar e orar Porque nós somos a sujeita a tudo Provocações Às vezes, muitos não gostam de uma igreja Colocam um som com outras músicas para atrapalhar Às vezes, nós estamos ali intercedendo por uma alma Chega um, grita Fala palavras torpes Então, nós estamos a sujeita a qualquer momento Até numa padaria, se você for O inimigo pode usar qualquer pessoa Então, nós temos que estar o quê? Revestido do poder Revestido da graça Cheio da unção Buscando a presença de Deus E estar sempre no jejum e na oração Voltamos agora à nossa conversa com o missionário Sandro Luiz Missionário, como é que o senhor analisa A questão de pessoas reverenciarem o diabo? Veja bem Tem pessoas que não acreditam Não acreditam no diabo Tem pessoas que até debocham Quando nós falamos Falamos a respeito do diabo Falamos que o diabo não existe E você pode ver O diabo trabalha sorrindo Ele trabalha cada dia sorrindo E sem a pessoa ver E tem muitas pessoas que não acreditam de forma alguma Não acreditam Acreditam em tudo Mas não acreditam no diabo Mas quando as coisas começam a piorar na vida da pessoa Ela começa a buscar Deus Começa a buscar Deus E vão até Deus Aí chegando na igreja Ver o demônio manifestar na vida da pessoa Até mesmo naquela pessoa que não acreditava Por quê? Porque o diabo Ele entra na mente Cauteriza a mente do ser humano Domina a mente em todo sentido E a pessoa fazendo com que o diabo seja bonzinho Que ele não existe Tem muitas pessoas que até criticam Zombam Falam que quando morrer eu quero ir para o inferno E tem muitas músicas populares Que tem músicas que falam sobre o diabo Então a pessoa leva a brincadeira Mas se a pessoa que está me assistindo em casa Soubesse o que o diabo está fazendo na vida das pessoas E não olhava para esse ângulo Mas procurava o Senhor Jesus Porque como diz o pastor Correia O pastor reunido Correia Ele diz que Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai o seu nome enquanto está perto Deixe o ímpio seu caminho Se converte ao Senhor Que ele te ama Então vejamos bem A nossa luta é séria A nossa luta é séria O diabo E realmente Você que está me assistindo não acredita Eu respeito a sua religião A sua crença Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo Olha Olha para a sua vida Olha ao de redor da sua vida Dos seus amigos Você vai ver que realmente o diabo existe Ele está no mundo Ele está aí destruindo Por isso que Jesus veio Mas o diabo Missionário Ele foi expulso do céu O lugar dele seria o inferno Mas o Senhor acaba de dizer Que ele está no mundo O mundo é o inferno? Não As pessoas pensam Eu vou viver aqui Eu vou aprontar aqui Porque aqui é o inferno Não A Bíblia diz que realmente Se você for ver No livro de Lucas Diz lá sobre o Lázaro e o rico Um viveram uma vida em abundância O rico E Lázaro o mendigo Que vivia mendigando E os dois morreram No mesmo dia morreram E o pobre Ele que aceitou a Jesus Cristo Como seu Salvador Ele foi para o seio de Abraão Ou seja, um lugar De separado Lugar do paraíso Vamos dizer assim Do paraíso E o outro Que era o rico Ele foi para o lugar de tormento Depois que desceu a sepultura Ele foi para o lugar de tormento A Bíblia diz que No grego Diz-se a seol Que é lugar de tormento E ele está no lugar de tormento Então Quando a pessoa morre O mundo já afasta Morreu Já foi lá para o céu Não A Bíblia diz que o espírito Volta para Deus O espírito daquele que morre E aquele que morre É aquele que morre Que está com o Senhor Jesus Que creu Viveu Entregou a sua vida Para o Senhor Jesus E está sobre o seio de Abraão E aquela pessoa Que morreu sem Cristo Ela já está condenada Para o inferno Já está condenada A Bíblia diz Afirma Que tem duas mortes Tem essa morte natural Que o ser humano morre Todo momento Todo minuto E tem uma morte espiritual Então ela vai ser julgada A Bíblia diz Que aquele que morre Sem Cristo Ele vai passar Para o tribunal de Cristo Quando nós cometemos frações Aqui nas leis Dessa terra Nós passamos Para o tribunal Do ser humano Mas quando a pessoa morre Vai ter a segunda morte Ela vai ser julgada Pelas suas ações Na balança Vai ser pesada Na balança E ela vai ser então Condenada Mas é bom relembrar Só vai ser condenada Somente aquele que morreu E não criou em Jesus Agora o que está em Cristo Nova criatura é E não há mais nenhuma condenação Já estão descansando Para o reino da luz O diabo é um agente Do apocalipse Positivo E o apocalipse Vai acontecer? Já está acontecendo Se a gente for ver Os terremotos As guerras A política A crise mundial Você vê tanto Avião caindo Enchente Destruindo vida Há dois mil anos atrás O Senhor Jesus Ele dizia Para os seus discípulos Se preparai-vos Porque está chegando O reino de vós Antes de Jesus Cristo O seu primo João Batista Ele já veio preparando o caminho Ele veio preparando o caminho Para a vinda de Jesus Ele diz Arrependei-vos Se converter Porque está próximo O reino de Deus O reino de Deus Que chega até vós Então Desde aquela época E as pessoas estão brincando As pessoas passam ano Entram ano E dizem Desde o tempo do meu avô Do meu pai Que faleceu Eu estou ouvindo Que Jesus está voltando Voltando E nunca E nunca ele volta Eu quero dizer uma coisa A você que está me assistindo Meus irmãos de Cristo Jesus Nós não temos que estar Preocupados Quando o Senhor Jesus Vai vir Nós temos que estar preocupados Se nós temos que estar preparados No dia de hoje O importante E se a gente morrer Tantas horas Morre gente com infarto Morre gente de acidente Criança mal nasce Já morre no parto Então Temos que estar preocupados Temos que estar preocupados Se nós vamos estar preparados Para Jesus Para encontrar com Jesus Ao mesmo tempo Se eu sair daqui agora a pouco E chegar a morrer Se alguma coisa comigo Eu tenho que estar preparado Com convicção Se eu vou estar Presto a ter a salvação Em Cristo Jesus Então A preocupação Eu vejo muitos se preocupando Quando Jesus vai vir Não Por isso que Jesus foi inteligente Ele disse Para os seus discípulos Os discípulos fizeram pergunta Para ele Disseram Quando vai ser a tua vinda Ele disse Nem o pai Nem o filho Nem os anjos Sabe A vinda do filho do homem Ou seja Porque se soubesse A vinda de Jesus Muitos estariam Estariam se preparando Como todo ano novo Natal A pessoa se prepara Para receber As famílias Que vêm de longe Então É por isso aí Que Jesus não determinou O dia Nem a hora Bom A conversa está ótima Não é? A gente Está desfazendo A obra do diabo Com certeza Vamos continuar Desfazendo Agora em casa Na igreja Não é? Fazendo nossas orações Eu queria agradecer Missionário E desejá-lo Muito sucesso E longa vida Obrigado Você vai sair daqui agora Não vai morrer Vai viver muito ainda Para combater Com certeza Esse diabo Não é? Ellen, muito obrigado Foi um prazer recebê-la Sério Muito obrigado também Então Só para reiterar Hoje Teremos o início Da programação Que se estenderá Até domingo Não é? Parabéns para vocês Fiquem com Deus Todos vocês Vocês de casa também Fiquem com Deus E até a nossa Próxima edição Do programa Opinião Boa tarde para vocês Boa tarde 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 A CIDADE NO BRASIL